Não se brinca com escape, cuida que se queimare, aqui o rei da fama, o irmão do Bon Jovi, Dano Maiki, quem conhece não duvida. Kawanyu wanyu nona pavelia, sina wanyu ayeria, nana anoka nojuelani, Mimagoa ningo ginawa, unuga na humana ponurago no miu hawa. Asi pata ninjuğe taneryana mota velani, atanaka wa ya raka kimanene kanuchuelani, Indipi hebtelefonu yomuna, kodori ya ninaazi, jwa hitting ya wironu kellliani nyu, Finho vira rako rinda maizinha, lemai kwa laonju watahona na matikina Gui wa wira imenye wa lionelia, lemai kwa laonju watahona na matikina Kawani wani unona paralilia, sinamwani ayeria na ana. Nkano chuelani, mngin maako wa ningogina. Wa unuka na umbala, po nuri agono miuhawa. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative as notificações. 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 Se inscreva no canal e ative as notificações.